E aí pessoal, estamos aqui na luta da Jéssica Andrade contra a Kathleen Jukagen, luta válida pela categoria peso mosca feminino. Opa, opa, trocação franca agora da Jéssica Andrade. É a estreia da Jéssica Andrade na categoria dos moscas, ela que é ex-campeã do UFC, foi campeã peso palha, quando ela nocauteou a Rosina Mayunas no Brasil, no UFC 237. E agora ela está vindo de uma sequência de derrotas, ela acabou perdendo o cinturão, teve a revanche contra a Namayunas e ela foi derrotada. Então agora ela está tentando novos ares, ela subiu de categoria, foi para o peso mosca e vamos ver no que vai dar. Ela agora derrubou, está por cima da Jukagen, a Jukagen vai tentar encaixar o triângulo, só que a Jéssica se safou. Opa, mãozada agora da Jéssica Andrade. Cara, a Jéssica é muito pequenininha, mas ainda assim ela é um trator, cara, ela é muito forte. Os golpes dela são muito pesados, ela tem muita força. Tanto é que o apelido dela é Batistaca, né? Batistaca que é porque ela pega os adversários e arremessa assim no chão. E ela faz isso quase em todas as lutas dela, inclusive conquistou o cinturão fazendo isso, né? Opa, Batistaca agora, arremessou a Jukagen no chão. Opa, tomou agora uma ajoelhada. Ih, sentiu alguma coisa ali a Jukagen. Vai para cima agora a Jéssica. Ih, sentiu a linha de cintura, caiu a Jukagen. Fim de papo. Fim de papo. Vitória de Jéssica Andrade por nocaute técnico. Sentiu alguma coisa aqui na linha de cintura, na costela, a Jukagen. Não ficou muito bem claro o que foi. Mas vitória da brasileira ainda no primeiro round. Faltava pouquíssimos segundos para acabar o primeiro round. Não sei bem o que aconteceu. A Jukagen agora está de pé, está bem. Então deve ter sentido mesmo a linha de cintura. Acho que não foi nada grave, alguma lesão assim. E é isso aí. A brasileira estreia com sucesso na categoria dos moscas. Vamos agora esperar o resultado oficial para eu poder comentar um pouquinho o que ela pode fazer agora, quais são os próximos passos. Vamos lá. Vitória por nocaute técnico de Jéssica Batistaca Andrade aos 4 minutos e 51 segundos do primeiro round. Bom, a Jukagen, que é a adversária agora da Jéssica Andrade, era somente a número 1 do ranking da categoria peso mosca. Então logo na estreia da Jéssica Andrade, ela venceu a primeira do ranking, logo de cara, nocauteou no primeiro round. Então, só tem dois caminhos aqui para ela. Eu acho, o primeiro que eu acho, o que deveria acontecer, é que a Jéssica vem de duas derrotas seguidas. Então, apesar dela ter derrotado a primeira do ranking, eu acho que ela ainda deveria fazer mais uma luta antes de ir pelo cinturão direto. É, ela já está com esse poder agora. Inclusive, tem a Jéssica Calvídeo, que acabou de vencer a Jéssica Ai. Ela é a terceira do ranking da categoria peso mosca. Então, eu acho que deveria haver essa luta entre a Jéssica Andrade e a Jéssica Calvídeo para decidir quem vai ser a próxima desafiante. Para quem não sabe, o cinturão peso mosca vai ser disputado entre a campeã Valentina Shevchenko e a brasileira Jennifer Maia. Vai ser agora em novembro a luta no UFC 255. E isso leva a gente à segunda possibilidade da Jéssica Andrade, que é ela enfrentar diretamente a vencedora entre Jennifer Maia e a campeã Valentina Shevchenko, indo direto para o title shot. Também acho isso bem possível, porque a Jéssica tem um nome muito notório, muito forte em todas as divisões femininas do UFC. Então, acho bem possível, sim, ela acabar disputando o cinturão direto. Eu não acho que deveria acontecer isso. Acho que ela deveria enfrentar a Cintia Calvídeo. Mas, enfim, vamos ver o que acontece. De qualquer forma, excelente performance da Jéssica. Estava botando pressão, golpes bem pesados. Então, cara, estreia perfeita nessa nova categoria. Bateu a primeira do ranking no primeiro round e já está na discussão pelo cinturão. Então, perfeita performance da Jéssica Andrade. E agora vamos esperar o que é que o futuro a reserva. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe aí seu like e se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Peço também para você me seguir no Instagram, que lá tem notícias e conteúdos diários sobre MMA. Então, segue lá no Instagram para se manter atualizado no mundo das lutas. E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.